Agora, neste exato momento... Vem aqui, deixa eu te falar uma coisa, rapidinho. A gente tá com um convidado e hoje ela ganhou 520 reais. Ela me ligou. Mas não faz bagunça não e nem vai querer pegar o dinheiro da mousse. Ela me ligou dizendo... Israel, você merece 250 reais. Mari Verda, você também merece 50 reais. E o Luiz, meu amigo Luiz, merece 200 reais. E ela ficou com o que? Com a sorte grande. Com a sorte grande. Por favor, Ju, pode vir pra cá. Vem também Luiz. Ela apareceu. Ela apareceu. Ela veio retirar. Podia colocar a música Aleluia, né? Aleluia. Ó. Apareceu a mulher. Não queria dinheiro, Israel. Nós estamos aqui desde segunda-feira? Não, ela ganhou na terça. Não, desde quarta-feira. Não, desde terça-feira. Chama a Ju. A Ju não vem. Liga pra Ju. A Ju não atende. Não, mas a Ju trabalha. Chama a Ju. A Ju não quer vir. A gente ligou. Falamos com a Ju. Ela, não. Sexta-feira estou aí. Eu falei, pronto. Tá combinado. Não é mesmo, Ju? Isso. Quinhentos e vinte reais, Ju. Você esperava ganhar? Esperava. Tava ali participando sempre, todos os dias. Sim. Na fé. Na fé. Junto conosco também, além da Juliana, o meu amigo Luiz lá das lojas Mariano tá aqui. Porque chegou a hora de fazer a entrega. Antes de pegar pro funfá gaita que você vai levar pra casa, você participou quantas vezes palpitando ali? Oito. Oito vezes. Oito vezes. Ela ainda conta. Oito vezes. Qual que é a tática aí pro pessoal de casa abrir o copo? A dica. Não desistir. Vai tentando que uma hora consegue. Não chega lá. E só você que tava participando da sua casa? Eu e minha filha e minha mãe. Olha aí, todo mundo. Cláudia. Dona Cláudia, um beijo e já parabéns pelo dia das mães, tá bom? Parabéns. Deixa eu falar com o Luiz rapidinho. Vamos lá, vamos lá, pessoal. Parabéns, viu, Ju? 520 reais, hein? Que bolada, hein? Dá um belo de um churrasco, não é? Sexta-feira. Sextou. Dia 12. Com muito peixe na mão, hein? Pessoas já me colocam a mão aqui porque já gastou o cartão todo. Tocou em mim? Vou só tirar o salto pra gente ir no churrasco. Quando ela toca, você vai falar assim, entendo no meu cartão. Diz ela que quando você desligou, ela já tava gastando dinheiro. Ela já tava gastando dinheiro, né? Ela é do meu time, entendeu? Que isso. Falou que eu tenho 500 reais pra pegar tal dia, já tô gastando antes. Promoção ou cofre, você aí vai palpitando aí, são os quatro dígitos, a gente dá dicas também. Dá dicas também. E outra, na sexta-feira, durante a semana de segunda a quinta-feira, você passa na loja de Mariana, tem o baú, a urna. Sim, tem a urna. Pode palpitar. Vai mostrar daqui a pouquinho, né? Pode palpitar lá também. Isso aí. E aí, na sexta-feira, o Luiz vem aqui pra gente sortear. Por oportunidade, tem. Tem. Tem no online e tem no físico. Dicas também. Não tem? Não tem? Não tem. Olha o que a Ju falou. A próxima vem buscar. A próxima ela vem buscar, ela disse. Maravilha. Passa aí pra ela aí, microfone, então. Porque agora o Luiz vai contar aí a bufunfa. Hoje o homem do dinheiro é o Luiz. Vai lá, Luiz. Chegou a grande hora, hein, Ju? Abre a mãozinha assim. Deixa eu segurar aqui pra você, Lu. Isso, Mário. Olha a amarelinha. 100. 200. Tá pesando. 300. 400. 520. Ei, parabéns. Tavia. Fica aí, Bambobê. Olha a pulseira de prata aí, ó. É, você que vai aparecendo a pulseira de prata. Juliana, brincadeira essa parte. O dinheiro já tá praticamente todo empregado. Já. Isso aí. O dinheiro. Mas deu em boa hora. Dei em boa hora e depois eu vou buscar o outro. Vai dar um gás lá. É? Isso aí. Que bacana, Ju. Parabéns, tá? Obrigada. Parabéns mesmo. Faça bom uso dessa cana. Obrigada, Ju. Parabéns. Luiz, você fica aqui com a gente. Já daqui a pouquinho, Ju. O presente da sua mãe é na Loja dos Marianos, viu? Ó. Deixa.